Olá meninas e meninos, agora tem que ser olá meninos e meninos, porque também gente tem meninos que assistem o canal né, então eu tenho que dar credibilidade para eles também, então o nosso cumprimento agora será olá meninos e meninos, como é que vocês estamos também? Eu estou me sentindo maravilhosamente bem, hoje vem trazer uma coisa que há muito tempo as pessoas tem me perguntado, eu já tinha gravado o vídeo antes, só que como vocês já sabem, eu perdi os meus vídeos do Youtube, então eu resolvi gravar novamente, eu já gravei um vídeo de como é que eu lavo o meu aplique tic tac, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem tiver alguma dúvida, quem quiser dar uma olhadinha, dar uma passadinha lá para dar uma olhadinha, Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, desse vídeo aqui tá bom? O link do vídeo de como eu lavo meus apliques tic tac, mas hoje como vocês já viram aí né, no título do nosso vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como é que eu desembarasso ou como eu penteio os meus apliques, meus cabelos ó, eu uso tanto que eu já acho que é meu cabelo Como é que eu penteio e desembarasso o meu aplique tic tac sintético, tá gente? Porque as meninas, muitas meninas tem dúvidas de como é que faz, outras meninas falam que soltam muitos fios, mas olha só gente, soltar fio é comum no aplique tic tac, tanto no sintético quanto no humano, tá? Eu já uso os dois há um bom tempo, então assim, eu sei o que eu estou falando, tá? Mas assim, quando ele começa a cair muito, pode ser dois fatores, primeiro, ou você não comprou uma peça de boa qualidade, ou número dois, você não está cuidando direito do seu aplique Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar exatamente como é que você tem que manusear o seu aplique, para que ele dure muito mais Esse aplique aqui, gente, que eu estou usando, ele já tem mais de dois anos comigo, e vocês podem ver que ele tem uma qualidade excelente, tá? O brilho e tal, não é aquele brilho excessivo, nem nada Então, eu vou mostrar justamente com ele, como é que eu fiz Então, eu já mostrei no outro vídeo, eu lavando esse aplique aqui Então, eu vou mostrar agora como é que eu pintio, e eu vou gravar um próximo vídeo mostrando como é que eu prancho esse aplique, tá? Na verdade, eu já gravei os vídeos, eu só vou liberar na medida aí, para que vocês possam ver O resultado é esse aqui, gente, ele já lavado, escovado, pranchado O resultado é esse aqui, ele fica super soltinho, super natural Então, meninas, sem mais delongas, eu vou deixar vocês aí com o vídeo e espero que vocês gostem Bem, meninas, então, como eu já tinha dito, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para poder pentear o aplique tic-tac sintético, tá? O meu aplique, ele já está aqui, eu lavei ele, deixei no condicionador, como eu mostrei no último vídeo Ele já está quase seco, ele não está 100% seco E nós vamos utilizar essa escova aqui, que é tipo escova raquete É a melhor escova que tem para a gente poder pentear o cabelo Então, eu vou mostrar para vocês a forma correta da gente fazer isso, para não prejudicar o nosso aplique tic-tac, tá? Você vai, primeiro, tentar pentear da parte de baixo, da ponta do aplique E vai subindo, tá? Para não embolar esse aplique Então, nós vamos começar dessa forma Aqui, gente, eu tenho dois apliques, deixa eu mostrar aqui para vocês Eu prendi nessa argola aqui Tá vendo? Eu prendi nessa argola E eu posso colocar aqui, que nem eu estou utilizando aqui na mesa Ou eu posso segurar aqui, ó Porque quanto mais você deixar firme essa parte aqui, menos fios vai soltar Porque tem muita gente que fala que o aplique sintético, ele solta muito fio Não só sintético, gente Mas qualquer um outro solta, sempre vai soltar um pouco de fio, tá? Né? Porque é sintético e ele solta, não Então, eu vou tirar daqui, né? Para poder mostrar para vocês como vocês podem fazer em casa Aqui eu tenho dois apliques Então, eu enrolei essa parte aqui do aplique Tá vendo? Dessa forma assim Ó, enrolei Eu vou sustentar bastante essa base Até mesmo girando aqui pela mão, tá vendo? Ou então você pode colocar assim, né? Ou assim Mas contanto que você segure com firmeza Essa parte aqui do aplique Para evitar que o fio escorregue da base dele, tá? Então, eu seguro assim E aí, com o auxílio do pente Eu vou escovando essa parte aqui de baixo Vocês estão vendo que eu estou fazendo das pontas para cima, tá, gente? Ele está com esse aspecto mais durinho, gente Porque ele ainda está molhado, tá? Ele está úmido Então, assim, ó Ó Eu vou fazer só com essa primeira parte E aí, depois eu mostro para vocês Como é que fica tudo, tá? Então, eu vou mostrar passo a passo Olha só Você percebe que ele já está mais desembaraçado, ó E eu não passei a escovar antes, tá, gente? Ó Se vocês estão conseguindo perceber aí Como ele está... Tá vendo? Eu acabei de lavar tem pouco tempo Eu só tirei o excesso da água mesmo Aí agora aqui, ó Eu vou para a raiz Gente, desculpa A lâmpada aqui Está piscando muito Acho que está querendo queimar Da iluminação, né? Que eu uso aqui para gravar os vídeos Eu não sei se na imagem está mostrando A lâmpada piscando, tá? Mas se tiver, me perdoe Olha só Tá vendo? Aí aqui ele sempre vai dar uma agarradinha, gente, ó Mas nada que você não possa Dar uma passadinha da escova Tá vendo? Então, essa é a forma mais correta Que você tem Para poder pentear o seu aplique tic-tac sintético Ou qualquer um outro, tá, gente? Acho que essa regra serve para qualquer um Sem danificar os fios Olha só Ferrando Ó, agora eu já vou pegar daqui de cima E vou descer Vocês podem ver? Eu estou passando mesmo Deixa eu passar o contrário Para que vocês possam ver Ele passando mesmo, ó Olha a escova, gente Tá vendo? Pronto O meu aplique, ele já está bem Desembarassado Então, meninas Essa é a forma correta De você desembarassar o seu aplique tic-tac E você vê que ele não vai soltar muitos fios Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar a escova aqui para vocês De perto Minha câmera não está focando Só de longe mesmo Então, meninas Gostaram do vídeo? Se vocês gostaram Já vai logo deixando o like aí Curtindo esse vídeo Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Se você não é inscrito ainda Ou inscrito Ou inscrito Tá? Meu Deus Eu sei Envolta tudo aqui no meio de cão Mas se você não é inscrito ainda no meu canal Aproveita para se inscrever Para ficar por dentro de todas as novidades Em primeira mão Tá bom? Qualquer dúvida Como eu falei Deixe aqui nos comentários E não esquece de compartilhar esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau